Talvez quando eu te encontrar de novo Eu já não seja o mesmo moço e você não se sinta igual Um papo de palavras reduzidas E aí como tá tua vida legal E a minha graça tu já não entende Esse teu olho é um olho diferente Não que isso seja ruim É que eu ainda lembro da gente assim Nós dois no carro embolados daquele jeito A nossa música no rádio dentro do teu peito Não me esquece, não me esquece O que o amor vira quando chega o fim É só que dói um pouco quando eu lembro assim Mas enfim, acontece Meu Deus, quando eu te encontrar de novo Eu vou te dar um beijo solto desses intercontinentais Quem sabe o gosto não te lembra ontem Quando eu te levava pra casa dos teus pais Mas minha graça tu já não entende mais Esse teu olho é um olho diferente e em paz Não que isso seja ruim, tanto faz É que eu ainda lembro da gente na beira do cais Nós dois suados e o baio todo tão sem jeito As minhas roupas no armário sentem falta do teu cheiro Do teu cheiro O que o amor vira quando chega o fim É só que dói um pouco quando eu lembro assim Mas enfim, mas enfim Acontece Acontece O que o amor vira quando chega o fim É só que dói um pouco quando eu lembro assim Mas enfim, acontece Acontece Amém.